Vai que nem peixe! Seu cruzão, veja! Pra que você não te dar uma sacadora! Seu cruzão! Isso gente não sabe como eu vou te pegar com essa! Agora vem aqui na cu pra gente não te pegar com essa! Aqui tem ferro, vou encerrar teu cu todinho! Essa aqui acabei de anular! Vá, vá, vá!